Olá, hoje é segunda-feira, dia 29 de novembro. Começa agora mais uma edição do Multiplex Notícias Noite. Iniciamos com informações sobre Bom Jardim, na região serrana. O prefeito do município, Paulo Barros, anunciou nesta segunda-feira que não vai ter carnaval na cidade em 2022. O comunicado foi feito através de um vídeo, divulgado nas redes sociais. Veja o que disse o prefeito. Em decorrência da cepa que surgiu na África e já se espalha pelo mundo, nós resolvemos não fazer o carnaval. Mesmo porque nós já temos uma preocupação muito grande com relação a novo surto de covid no nosso município. E com isso afetaria o comércio, afetaria as escolas, enfim, nós estaríamos dando irreversíveis à nossa sociedade. Nós estamos aguardando também o pronunciamento de outras cidades da nossa área de cobertura em relação ao carnaval do ano que vem. Falando agora sobre educação, estudantes que vão ingressar na rede municipal de ensino de Nova Friburgo poderão fazer a pré-matrícula a partir da próxima quarta-feira, 1º de dezembro. Quem tem as informações é a repórter Bianca Chabudé. As inscrições não serão realizadas na sede da Secretaria de Educação. Para efetuar a pré-matrícula, é necessário acessar o link disponível no site da Prefeitura. No caso de impossibilidade, o responsável deverá se dirigir a uma escola municipal, pois todas as unidades serão polos de apoio. No ato de inscrição, o responsável legal deverá ter em mãos as seguintes informações cadastrais. CPF do candidato, CPF do responsável legal, carteira de identidade do responsável legal, registro do Bolsa Família, se for o caso, comprovante de residência, número da matrícula funcional, caso o responsável seja servidor municipal, e o número de contato. É necessário ainda indicar uma opção obrigatória de unidade escolar, facultada a escolha de até duas opções a mais. No mesmo site da pré-matrícula, existe a listagem completa das escolas municipais. Para mais informações, acesse o site da Prefeitura, www.novafriburgo.rj.gov.br. Bianca Chabudé, para o Multiplix Notícias Noite. E agora, informação importante para quem é cadastrado como MEI em Cabo Frio. A Prefeitura está convocando os microempreendedores individuais inscritos até 2020 para a atualização cadastral. O prazo começa a partir do dia 1º de dezembro. Os MEIs deverão se dirigir à Casa do Empreendedor, ao lado da Câmara de Vereadores, para assinar o termo de dispensa do Alvará. O atendimento ao público é de segunda à sexta, das 8h30 às 11h30 da manhã, e de 1h30 até às 5h da tarde. Não há prazo para realizar a atualização cadastral, mas quem não fizer pode ficar com o CNPJ inativo. Os documentos para formalização são uma cópia simples do RG, CPF e título de eleitor e recibo do imposto de renda, se fizer declaração. É preciso ter e-mail e telefone para autenticação do login. E está em discussão na Câmara dos Vereadores um projeto que visa ajustar o Código Tributário de Nova Friburgo. Segundo o Executivo e o Legislativo, os valores cobrados por alguns tributos estão pesando no bolso do cidadão e do empresário. Confira na reportagem. Um projeto de ajuste no Código Tributário foi elaborado pela Comissão Especial da Câmara em conjunto com a Prefeitura de Nova Friburgo. De acordo com os poderes Executivo e Legislativo, o objetivo das alterações é ajudar a população friburguense. A ideia é a seguinte, diminuir a tributação com relação aos nossos munícipes e às empresas. A gente viu distorções do Código Antigo para o Código Atual, tinha situações que eram cobradas até quatro vezes mais do que o antigo. Então a gente viu realmente que inviabilizou determinados segmentos, algumas empresas e a gente decidiu atuar fazendo de maneira responsável. O atual Código Tributário está em vigor desde 2019. Desde então, sofre duras críticas por parte da população e dos parlamentares. Por isso, algumas alterações foram feitas para o novo projeto, para atender algumas demandas dos friburguenses. A gente tem algumas mudanças importantes. Por exemplo, o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Propriedade. Ele era parcelado em até três vezes. Nós estamos aumentando para seis vezes. Tem a TEFEL, que era uma taxa que era paga de, na verdade, uma multa. E ela tinha um valor fixo de, se não me engano, cinco mil, cinco mil e poucos reais. E independente do tamanho do imóvel, independente do tamanho da propriedade. Então a gente fixou em 20% do valor total. Uma outra importante, a isenção para o MEI, da taxa de uso de espaço público. Isso, a própria natureza jurídica do MEI já determina isso. Mas isso não vinha sendo acompanhado pelo município. Uma outra, que é uma grande discrepância que a gente vinha acompanhando, a taxa de publicidade. Publicidade de ônibus, os LEDs. Inicialmente, eles pagavam em torno de dois mil reais anual e estão pagando nove mil reais. Isso gerou uma grande quantidade de dívida dessas empresas. Outras estão inviabilizadas. Então a gente também vai fazer justiça. Como boa parte da arrecadação do município se dá através de impostos, a pergunta é se o executivo não terá uma grande perda com essas mudanças. A gente, com essas reduções e algumas facilitações quanto ao pagamento dos tributos municipais, eu não tenho dúvidas. E aí pode fazer essa comparação no final de 2022. Nós vamos melhorar a arrecadação do nosso município. Justamente porque a gente está criando oportunidades que até então não existiam para que, repito, pessoa física e pessoa jurídica consigam regularizar a sua situação no município. O projeto com as alterações tributárias deve ser votado ainda este ano para que comece a valer já no início de 2022. E tanto a Prefeitura quanto a Câmara dos Vereadores seguem em conversa para que outras mudanças possam ser feitas também no próximo ano. A gente continua nessa conexão com a Câmara Municipal. A nossa intenção é, ao longo dos próximos meses, apresentar outros pacotes de ajustes em relação ao Código Tributário Municipal. A data de votação ainda não foi divulgada, mas a gente segue acompanhando todos os detalhes desse processo. E em Teresópolis, o hemonúcleo está em obras. E por isso, as coletas de sangue estão sendo realizadas na unidade de hematologia no Hospital São José, na rua Giudite Maurício de Paula, número 135 no Alto. Para realizar a doação, é necessário estar bem de saúde, pesar mais de 50 quilos, ter entre 16 e 69 anos, ter feito refeições leves e não ter tido sintomas de covid por no mínimo 30 dias. Lembrando que os menores precisam de autorização dos responsáveis. Além disso, é necessário agendamento e apresentação de identidade com foto. O atendimento acontece de segunda a sexta, das 8 da manhã ao meio-dia. E em Cordeiro, na região serrana, foi aprovada uma lei que permite a criação da carteira de identificação da pessoa com transtorno no espectro autista. A carteira será feita sem custos, mediante a entrega no local do requerimento, devidamente preenchido e assinado pelo interessado ou pelo representante legal. Para preencher a folha do requerimento, acesse a matéria completa no portal Multiplix e acesse o link disponível. Além disso, também deve ser apresentado atestado médico com indicação do código do CID com as seguintes informações, nome completo, filiação, local e data de nascimento, RG, CPF, tipo sanguíneo, endereço completo, telefone, foto 3x4 e assinatura ou impressão digital do identificado. Também são necessárias informações do cuidador. Segundo a Prefeitura, a carteira será expedida no prazo máximo de 30 dias após o recebimento da documentação completa. E a partir de dezembro, o governo federal vai pagar um vale-gás a famílias de baixa renda para recompor a alta do preço do gás de cozinha. O programa chamado Gás dos Brasileiros foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro na última semana e ficará em vigor por cinco anos. O benefício é destinado a famílias inscritas no Cadastro Único para programas sociais do governo. Cada família vai receber, a cada dois meses, o valor correspondente a uma parcela de, no mínimo, 50% da média do preço nacional de referência do botijão de 13 quilos. Não é necessário cadastramento. O governo vai utilizar a estrutura do programa Auxílio Brasil para realizar os pagamentos do vale-gás por meio da Caixa Econômica Federal. E as lojas de Nova Friburgo e municípios vizinhos estão autorizadas a estender o horário de funcionamento no período anterior ao Natal. Para ampliar o expediente, as empresas devem formalizar termo de adesão à convenção coletiva da categoria, junto aos dois sindicatos, repetindo o procedimento adotado em relação aos feriados. A convenção permite que as lojas fiquem abertas até 8 horas da noite, do dia 1º a 11 de dezembro e até 10 da noite, do dia 12 a 24 de dezembro. Lembrando que, além de Nova Friburgo, compõem a área de abrangência do SimComércio e do Sindicato dos Empregados no Comércio, os municípios de Bom Jardim, Cachoeiras de Macacu, Cantagalo, Carmo, Cordeiro, Duas Barras, Macuco, Santa Maria Madalena, São Sebastião do Alto e Sumidouro. O Natal está batendo as portas e a Prefeitura de Nova Friburgo divulgou a programação natalina para esse ano. O calendário vai ter início no dia 2 de dezembro com o concerto da banda Euterpe Friburguense, na Praça Demerval Barbosa Moreira, às 6 da tarde. As atividades ainda incluem apresentações musicais de artistas friburguenses, corais, atrações esportivas, entre outras. No dia 4 de dezembro, o Bom Velhinho vai sobrevoar a cidade de helicóptero e vai descer pelo teleférico, saindo numa carreata da Praça do Suspiro, passando por Conselheiro Paulino e Olaria, terminando na Casa do Papai Noel, na Praça Demerval Barbosa Moreira, no centro. As atividades culturais são gratuitas e se estendem até o dia 23 de dezembro. Acesse o site da Prefeitura, pmnf.rj.gov.br, para conferir a programação completa. E a gente encerra o programa de hoje falando ainda sobre o Natal, mas dessa vez abordando o verdadeiro significado da data, a solidariedade. Instituições beneficentes aqui de Nova Friburgo começaram a realizar as tradicionais campanhas para os internos. A Casa dos Pobres, Casa Madre Roseli, o Lar Abrigo Amor a Jesus e a Legião da Boa Vontade estão recebendo doações de alimentos e presentes. Para saber como participar das campanhas, acesse a matéria completa no portal Multiplix. Lembrando que qualquer ajuda é sempre bem-vinda e você pode tornar o Natal de dezenas de idosos e crianças muito mais feliz. E o Multiplix Notícias Noite fica por aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã! Tchau!